Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, tanto é que eu tô gravando na noite, não tô em casa, mesmo assim eu tô gravando pra vocês, porque eu quero mostrar uma coisinha que chegou pra mim. E, como todo mundo sabe, eu sou, sim, fã da Tati Zaki, anúncio do cabelo azul, já pintei meu cabelo de azul, pra quem acompanha o canal também sabe, e ela tava fazendo desapego de algumas coisas que ela já não usa mais, coisas que ela já usou em shows e tal, tava fazendo no Instagram, talvez vocês já até viram, e nisso eu tentei comprar alguma coisa e consegui. Chegou, eu não abri ainda, eu deixei pra abrir com vocês, tá lacradinho, tá no meu nome. E aqui é o nome dela. Então, gente, eu vou abrir junto com vocês, porque eu tô muito ansiosa, muito ansiosa de saber que algo que foi a minha diva que usou, algo que foi ela que usou na cabeça dela e eu vou usar na minha agora, se bem que eu não vou usar, gente, eu vou guardar. Mas eu quero mostrar pra vocês. Vamos abrir. Peguei uma tesoura pra me ajudar, porque tem muito bem barradinho, muito bem lacrado. Ai, tô ansiosa. Lembrando, um desses que estão aqui, eu vou... Tá presenteando alguém que eu vou falar no final do vídeo. Gente, tá complicado de abrir. Eu vou pausar o vídeo e já volto pra mostrar pra vocês. Voltei! Então, gente, eu abri e confesso que eu tô surpresa. Realmente é igualzinho da foto. Eu vou tentar colocar a foto aqui do ladinho, pra vocês verem quando eu tava combinando com o pessoal lá da produção do Takisaki. E eu simplesmente amei. Olha que lindo. Lindo, lindo. Eu não sou muito de usar, mas vamos lá. Vamos colocar na cabeça. E aí, o que vocês acharam? O próximo é o que eu vou dar pra minha amiga. Fabíola. Se eu não estiver assistindo esse vídeo, Fabíola, esse é seu. Porque eu sei que você gosta de rosa. Eu achei ele muito fofinho. E aí, o que acharam? Ele é lindo, gente. Gostei bastante disso. E, por último, uma barreta, que esse é mais a cara da Takisaki, né? Então, gente, é isso. Esses foram os três bonés que eu pedi lá. Dos APB da Tati. E eu queria só mostrar pra vocês. O vídeo de hoje é isso. Foi um vídeo bem rapidinho. E espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei muito. Eu tô muito feliz por isso. E deixe o seu like. Se inscreva no canal. Tchau.